Bom gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um bolinho de arroz diferente Eu vou usar 4 batatas, ralar um pouco dessa cenoura e aqui tem cebolinha e coentro Para começar é isso, então eu vou cortar elas ao meio e colocar para cozinhar Ralar, picar, já vem Aqui tem a cebolinha, a cenoura já ralada e esse queijo que o meu marido mesmo que fez Eu só tirei o líquido, o soro Depois eu posso estar mostrando para vocês como que é feito Foi feito desse leite aqui Leite apasteurizado E aqui está o arroz Aqui são sobras de arroz, é para não estragar o que a gente está fazendo, reaproveitando Batata já cozida e machucada Agora eu só vou colocar junto com a outra misturinha Misturar tudo novamente Formar os bolinhos Passar em um ovo E polvilhar com farinha de fubá Vamos lá? Olha que delícia, gente Fica super crocante, sequinho e muito nutritivo Fica muito macio, muito saboroso Olha que delícia, gente, ó E o queijo? Oi, Maris, de Demerson Santos Eu sou Demir Dias Aqui na TV Portal da Amazônia Em contas, ela serve no estado de Mato Grosso Para o alerta nacional